E aí Olha aí, vamos pegar a estrada de... Aqui também era um atoleiro feio, ó Olha aí, foi o que eles fizeram aí Então eles fazem isso aqui Porque isso aqui era horrível Aqui na 319 E aí 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 A máquina tá aqui sozinha E aí Tá vindo ali um Uma caçamba Tá mais pra frente ainda E aí 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 Só o pessoal da empresa mesmo, que tá por aqui ó, 4 horas vai dar. 4 horas da tarde e nenhuma alma, mais nenhuma alma por enquanto. E vamos seguindo em frente. Essas pedras aqui pra moto não é bom. Vamos lá. E é isso aí. Se inscrevam no canal, deixa um likezão aí, diretamente aqui da BR319. Tô indo pra Manaus. Hoje eu não chego lá em Manaus, de jeito nenhum. Eu tomara que amanhã chegue, né? Também não sei. Não sei. Não sei. Acho que ali tem mais uma ponte ali na frente. Tchau. 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 E a água aqui tá forte. E a ponte está caindo bem ali E a ponte está caindo bem ali